Os músicos se reuniram hoje, pela manhã, com o secretário de segurança do estado do Piauí, doutor Chico Lucas, para reclamarem de algumas abordagens feitas por policiais durante a operação Silêncio e Paz, que foi deflagrada nos finais de semana em Teresina. Vamos acompanhar como fosse a reunião, essa conversa e o resultado desse encontro. Edira Maciel na tela. Segundo este músico, o prejuízo desde o início da operação Silêncio e Paz, realizada nos fins de semana pela Secretaria de Segurança Pública, foi de 70%. Shows cancelados, tá? E isso é a questão como eu não estou nada a falar em relação ao trabalho deles. Tem que trabalhar, tem que ter segurança e tal. Mas está afetando o lado da moça de uma forma que não deixa a gente trabalhar. A gente não deixa a gente trabalhar. Eles chegam nos lugares, levam os equipamentos caríssimos, que a gente lutou para conseguir, em alguns lugares com maior arrogância. Outros lugares, amigos nossos, são detidos, levados, entendeu? Então isso acho que estão invertendo um pouquinho os valores. Pelo menos 50 pessoas, entre músicos e donos de bares e restaurantes, foram até a Secretaria de Segurança Pública para se manifestar contra alguns pontos da operação. Quando a gente coloca uma banda de pequeno porte para causar aquele entretenimento no nosso estabelecimento, para os nossos clientes, então o que acontece? Diminui. Quando a gente não coloca a banda, diminui. Porque vivemos hoje em Teresina, é uma cidade que não temos tantos lugares para sair. Não é uma cidade turística. E durante, no perímetro da noite, as pessoas procuram os bares, os pequenos bares, para se divertir, jantar com suas famílias. Nós viemos aqui reivindicar junto ao secretário para que houvesse uma preventiva, não execução. A maneira de abordagem também estava sendo abusiva. O secretário de Segurança não quis gravar a entrevista, mas os músicos saíram satisfeitos da reunião. Entraram em acordo quanto à abordagem, os decibéis e a devolução dos equipamentos. A gente conseguiu várias coisas aí. Ele não vai mais, o que combinamos, que ele não vai mais reter o som, não vai mais pegar o som, vai ter uma flexibilidade na abordagem, de ter, ele vai, vamos marcar uma outra reunião para que a gente possa mudar a lei, porque a lei tem que ser mudada, né? É só 80 decibéis. Ele também pediu para a acústica, porque está respeitando as denúncias, ele está, da perturbação do barulho, do silêncio, ele está promovendo, está respeitando as denúncias do povo. A população, a sociedade pede mais que abaixe o som. A causa mais da nossa aqui é as mesas de som que estavam sendo apreendidas. Olha, isso é perfeitamente normal, essa conversa. Então, assim, a Secretaria de Segurança está fazendo um trabalho excepcional. Excepcional. Agora, nem tudo é perfeito. Existem falhas, é importante que essas falhas sejam corrigidas. falhas pontuais, aqui especificamente no caso dos músicos, dos artistas, que também, de forma correta, procuraram o secretário. O secretário, como homem público, é, claro, não havia outra maneira de agir. Recebeu a categoria, os representantes da categoria, conversou, ouviu e fez acertos com a categoria para serem colocadas em prática a partir de agora. É assim, meu primo, que funciona uma democracia. É assim que funciona o poder público, o relacionamento do poder público com as pessoas. Esse acesso tem que haver. E parabéns, secretário Chico Lucas. Parabéns aos músicos que foram lá cobrar os seus direitos, dizer o que achavam da situação. É assim que se chega a um bom termo, a um trabalho que funcione, tanto para os propósitos do poder público, quanto para os propósitos dos músicos também.